Nós, aqui nesta terra, apesar de passarmos tantas provas, enfrentarmos tantas lutas e sofrermos também tantas tentações, ainda podemos e devemos dizer que somos um povo muito feliz e que não há ninguém mais feliz que nós, porque nós temos um pastor chamado Jesus Cristo e Ele jamais deixará com que alguma coisa venha a faltar na nossa vida. Ele sempre será o nosso socorro, Ele sempre será a nossa providência, Ele sempre será a nossa alegria. Está escrito na Santa Palavra que a alegria de Deus é a nossa força e eu sinto agora no meu coração de fazer uma profecia na sua vida. A profecia é essa, a alegria de Deus, tome esse meu irmão, essa minha irmã agora e seja a força dele e seja a força dela para ter condições de combater um bom combate e logo venha cantar a sua vitória. Você, meu irmão, você, minha irmã, não está sozinho, o Senhor está com você. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum porque o teu Deus estará contigo, guardando os seus pés para que nunca tropeçam, porque a palavra de Deus sempre será luz, sempre será luz para os teus caminhos, sempre será lâmpada para os seus pés. Ovelhinha de Cristo, hoje por esta mensagem eu quero conversar, eu quero dizer para você, levante a sua cabeça, sua batalha não está perdida, sua causa tem solução. Se você está enfermo, Deus tem o poder para te dar a saúde, se a sua mente está conturbada, se seu Espírito está atribulado. O Senhor é aquele que pode vir e esclarecer tudo e deixar a tua mente mais uma vez lúcida e o teu Espírito abrandado e consolado pelo Espírito Santo que há de descer mais uma vez sobre a sua vida. Lembra lá da passagem de Davi, era um pastor de ovelhas e com muito amor e muito carinho, ele cuidava das ovelhinhas do seu pai Gessé, apareceu lá um dia um urso, Davi com a força de Deus o enfrentou, o venceu, o matou. Apareceu uma outra fera, desta vez um leão, Davi o enfrentou, o venceu, também o matou e nem uma ovelhinha do seu pai Gessé foi tocada, foi devorada. Agora imagine, Davi mesmo sendo tão limitado, conseguiu vencer aquele urso, conseguiu vencer aquele leão e não diz a história, mas nós cremos que livrou as ovelhinhas do seu pai Gessé de muitos outros perigos. Agora imagine o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ilimitado, o que Ele não pode fazer por nós. Então leões dessa vida, ursos dessa vida, javalis dessa vida, fera nenhuma dessa vida, terá vitória sobre você. O teu inimigo, se pudesse, te engoliria vivo, te devoraria ainda vivo. Mas, para isso, Ele teria que vencer o Senhor. Quem vence o Senhor? Quem vence o seu Deus? Quem vence aquele que te guarda? Quem vence aquele que não dorme? Aquele que não tosqueneja? Ninguém. Por isso, fica em paz aí na tua prova. O Senhor vai aparecer. O Senhor vai ser glorificado. Hoje é um sofrimento. Hoje é uma angústia. Hoje é uma dor que atravessa o teu coração, como uma espada afiada, atravessada no seu peito. Mas amanhã será um testemunho. Uma obra a ser contada. Uma história linda, maravilhosa, sendo repassada para gerações e mais gerações que conhecerão a sua história como servo de Deus, como serva de Deus. Nós somos um povo feliz, porque o Senhor é o nosso pastor e nada deixará nos faltar. Ele te conduzirá por veredas de justiça, por amor ao seu próprio nome. Ele te conduzirá, te guiará por águas tranquilas, Seu barco, quando você precisar navegar e enfrentar tempestades, ventos fortes, Ele não permitirá que o seu barco naufrague, que você venha a pique. Ele sempre estará no leme do seu barco. Quando a sua alma estiver afogueada de tanta aflição, a vara do Senhor, o cajado do Senhor, te consolarão. E a sua alma e o seu espírito serão refrigerados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Oh, ovelhinha, não julgue a si próprio, não diga mais que Deus não está na sua vida por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Todos nós pecamos todos os dias, todos nós erramos por palavras, por pensamentos, por obras. Quem de nós não peca? Quem de nós não erra? A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado, ele mente e ainda faz de Deus o mentiroso. Todos nós carecemos diariamente da misericórdia e do perdão de Deus. Então não é por isso que você não vai ser abençoado. Deus não é tão intolerante assim. Ele também sabe, Ele olha as nossas qualidades, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Então, hoje o recado para você é esse, não desista, ovelhinha de Cristo, o Senhor é com você. O Senhor te ajudará, o Senhor te sustentará. Hoje, você vai deitar, dormir e descansar. E amanhã, quando você despertar desse sono, você dirá, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Fique em paz, ovelhinha de Deus. Você é muito feliz, porque você tem o Senhor Jesus como o seu pastor e nada Ele deixará te faltar. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.